Bom, agora vamos aqui com a Jéssica, a voluntária de hoje aqui do estante da Elan, linda, e vou saber dela, aquela aqui. E aí, tia Jéssica, há quanto tempo você já está acompanhando a Elan? Três anos. Três anos? Três anos. Veterana, já. Já, já. E aí, em todos os eventos que você está, como é que é? Sim, eu procuro estar no máximo de eventos que eu puder estar para poder ajudar. É muito importante a gente estar levando a educação e promovendo a legislação animal, que é o palco da Elan. Então, a educação é uma parte importante, porque proteger é do caso. Então, a gente vai precisar. Essa é a pupila de verdade da Elan. Ela repetiu várias vezes, eu coloquei no post também para vocês, políticas públicas, né, tia Jéssica. Exatamente. É essencial, gente. São poucas pessoas que se interessam por isso. A tia Nazaré deve... Eu já estou no mercado e no mundo pet há sete anos. E ela sempre ficou me namorando para aprender. Só que muitas vezes, tia Jéssica, é briga. Ah, é. Lutar por políticas públicas não é fácil. Todo mundo sabe disso. E aí, Nazaré é aquela porrada, né, tiro, porra, bomba. Que não é muito meu estilo. Mas é uma excelente professora. Mas aprende muito. É. Então, ela que já está há três anos, é muito bacana, porque mostra que realmente está se interessando. É um assunto polêmico e essencial. É, tia Jéssica. E eu agora acompanhando vocês, vou agora aprender de todo jeito. Ah, seja bem-vinda. Você vai aprender muito, muito, muito. Tia Jéssica, voluntária aí, né, vocês? Está aí, Lão. Bora. Solteira na...